Ailoni Alves Meus amigos da web um grande abraço Nesse vídeo eu vou te ensinar como ligar o farol da moto Titan 2000 Vou te ensinar também a luz alta e a luz baixa dela Parece um vídeo bobo Pra quem que é esse vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje é pra quem não entende nada de moto Entendeu? Então se você sabe de tudo de moto Entende tudo É... Vai ver outra coisa que esse vídeo não é pra você, tá vendo? Então nós estamos com a Titan 2000 ligada O farol dela está desligado Quer ver como é que o farol dela está desligado? Ó Ela está com o farol desligado Então como é que nós vamos ligar o farol então aí Da Titan 2000 Aqui No guidão da moto É... Temos essa chave de seta Aí na chave de seta você vai pegar esse botão Aqui ó Pega o botão e chega pra lá Tá vendo? Já ligou o farol dela Vamos conferir pra ver se o farol está ligado? Olha só O farol da moto, a nossa moto Titan 2000 está ligado Mas como é que eu faço pra poder dar luz alta e luz baixa? É muito simples Aqui ó Pra você dar luz alta e luz baixa é muito simples Observe que no painel não tem nada aceso Tá vendo? Porque aqui está com a luz baixa Quando eu ligar a luz alta Ela vai acender bem aqui ó Agora por exemplo ela está com luz baixa Eu vou ligar a luz alta Mas a onda aí Quando eu ligar a luz alta Eu vou ligar bem aqui ó Na chave de seta Tá vendo esse botão aqui ó Eu clico nesse botão Ela está na luz alta Pode ver aqui ó Já ligou ali a luz alta Tá vendo? Ó Eu venho aqui Clico aqui Luz baixa Não acendeu nada aí Ela está com a luz baixa Vou colocar a luz alta Eu clico aqui Preste atenção Eu vou apertar aqui Olha quem está em meio Olha quem está apertando Apertei o botão Ela agora está na luz alta Tá certo? Você sabia Que por menos de dez reais por mês Você pode tornar-se membro aqui do canal Elano Sérgio E ajudar esse canal a melhorar A ter uma câmera melhor Uma iluminação melhor Um cenário melhor Os membros desse canal vão ter certas regalizas Que só os membros tem Como vídeos exclusivos para membros Lives exclusivos para membros Se puder Clique na aba Seja membro Então esse vídeo aqui foi um vídeo bem rápido Mas que vai valer muito Para quem não entende nada de moto E não sabe como ligar O farol de uma moto Ou como é acionar a luz alta e a luz baixa Nesse simples tutorial Que foi feito Para ajudar quem não entende nada de moto Se você gostou Deixe o seu like positivo Comente, compartilhe Espalhe esse vídeo pelas redes sociais E inscreva-se aqui no meu canal do Youtube Inscreva-se já E inscreva-se E inscreva-se